Caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, o programa Inclusive que semanalmente traz uma edição com foco social, com foco na saúde. Hoje a gente está vivendo momentos, muitas mudanças, mudanças galopantes, inclusive se tratando do comportamento da mulher frente à ginecologia, à reprodução, enfim. E hoje a gente tem um convidado aqui, o doutor Maurício Schein, ele é especialista em reprodução assistida e ele vai trazer aqui para a gente pontos importantes a respeito dessa temática. Doutor Maurício, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o convite, participado do nosso programa. Eu quero que o senhor se apresente aqui para os nossos seguidores e ouvintes, fale um pouquinho do que o senhor já fez e aí a gente vai entrar nesse tema, congelamento de óvulos. Boa tarde Rosa, boa tarde ouvintes e seguidores do Inclusive, eu sou Maurício Schein, especialista em reprodução assistida da clínica Huntington, clínica Huntington que fica na Vila Mariana em São Paulo. Sem dúvida nenhuma um assunto muito relevante, a mudança que vem ocorrendo na sociedade, na vida das mulheres como um todo e que faz com que a vida biológica muitas vezes não acompanhe. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a mulher, de fato, por questões de trabalho, de estudo, de igualdade de gênero, que é o que todos buscam, todos nós lutamos por isso, fazem com que a mulher engravide cada vez mais tarde. E muitas vezes o mais tarde pode ser difícil, pode trazer a infertilidade. E aí que entra o congelamento de óvulos como opção para essas mulheres que irão adiar a maternidade. Muito bem. Vou me colocar como uma personagem, como uma mulher que está no mercado de trabalho, exerce um cargo de liderança, onde também não tem um relacionamento definido, mas tem um sonho de engravidar num dia. Eu não quero interromper minha carreira. O que eu devo fazer? O que essa personagem, essa mulher deve fazer? Eu diria que se você está chegando ali nos 30, 35 anos de idade e não tem planos de gestação a curto, médio prazo, você deve procurar um especialista em reprodução assistida para que faça uma análise da sua reserva ovariana. O que é reserva ovariana? É o seu estoque de óvulos, é o seu potencial reprodutivo. É o hormônio que pode nos dar uma ideia de quanto tempo você ainda tem de boas ovulações. E uma vez feita essa avaliação de reserva ovariana, é possível ter uma orientação adequada sobre o futuro reprodutivo, sobre o planejamento familiar. E a depender de como for esse planejamento, sem dúvida nenhuma, esse especialista pode ou não te indicar um congelamento de óvulos para uso futuro. Então o primeiro passo é, poxa, estou ali nos 30 anos, passei dos 30, estou chegando nos 35, não sei se eu vou engravidar tão logo, peraí, opa, preciso ver como está o meu estoque de óvulos, minha reserva ovariana. E a depender de como está, congelar óvulos é sem dúvida uma excelente opção. Muito bem. O senhor falou sobre uma idade por volta dos 30 anos, muito bem. é comprovado, a saúde, a medicina, a ciência comprova que o ser humano constrói o físico dele. Então, uma mulher, por exemplo, para que ela consiga congelar, fazer essa reserva ovariana, ela precisa tomar precauções antes mesmo dos 30 anos, por exemplo, ter uma vida mais regrada, influencia essas coisas, o estilo de vida? Não, é claro que o estilo de vida é muito importante, né? O estar saudável, fazer exercício físico, ter um bom sono, ter menos estresse, ter uma alimentação nutricionalmente balanceada e adequada, tudo isso vai ajudar na vida reprodutiva em si, mas não só na vida reprodutiva, na saúde em geral. Então, se essas mulheres tiverem um bom estilo de vida, talvez elas tenham, de fato, uma parte reprodutiva também melhor. Mas ainda assim, independente de ter um estilo de vida extremamente saudável ou não, de fato, os óvulos, eles nascem com as mulheres. O que eu quero dizer é, as mulheres nascem com um estoque de óvulos e vão gastando esse estoque de óvulos ao longo da vida. Portanto, se pudéssemos eleger apenas um fator prognóstico, um fator como o mais importante de todos, o primeiro deles seria a idade. Então, a idade é o fator preponderante para a qualidade dos óvulos, para a quantidade dos óvulos. A gente sabe que a partir dos 35 anos, começa a existir um declínio da população de óvulos e também uma queda da qualidade. Portanto, independente da vida ser mais ou menos saudável, a idade sempre vai ser o mais forte. Se a vida é mais saudável, eventualmente vão ter mulheres que talvez possam ter um pouco de anos a mais de vida reprodutiva e isso vai ser muito bom, vai melhorar a sua qualidade do óvulo. O senhor tem ideia de quantas pacientes, assim, existe algum indicador ao longo de sua trajetória de mulheres que tiveram êxito? Lá na frente, o senhor soube que ela teve essa reserva ovariana e ela conseguiu engravidar? Foi tudo bem? É, cada vez mais, né? A gente agora tem recebido as mulheres mulheres que congelaram óvulos há anos atrás. A gente tem que lembrar que o congelamento de óvulos não é algo tão antigo assim, né? Ele vem aí da última década, dos últimos 15, 20 anos no máximo. Então, tem mulheres que congelaram óvulos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e que agora, de fato, estão retornando para utilizar esses óvulos, né? E é muito bacana quando essas mulheres voltam e a gente descongela esses óvulos, faz a fertilização in vitro, ou seja, no laboratório, descongela, fertiliza com espermatozoide, forma o embrião e coloca esse embrião no útero da mulher e ela engravida. Isso é muito gratificante e, de fato, agora são essas histórias que a gente vem tendo nos últimos anos. É importante que todos saibam que o congelamento de óvulos não garante uma gravidez com 100% de certeza. O que ele garante é que a mulher terá, no futuro, a melhor chance que ela poderia ter de engravidar. E essa chance depende da idade em que ela congelou os óvulos, quanto mais nova, maior a chance, e depende também da quantidade de óvulos congelados, quanto maior o número de óvulos, maior a chance. Portanto, quanto antes é feito o congelamento e quanto mais óvulos a gente consegue congelar, maior a chance de sucesso no futuro. Doutor, então, retomando essa sua explicação, eventualmente, o que pode acontecer com uma mulher que ela tenha feito essa reserva e não conseguiu engravidar? Existe, assim, claro, será uma frustração, mas será que ela consegue... Acho que ela não tem mais a idade para fazer esse tipo de procedimento, se ela não conseguir, né? É, tudo depende com que idade ela retorna para usar esses óvulos e qual a condição de saúde reprodutiva que ela tem naquele momento em que ela retorna. Então, se eventualmente ela retorna e ela não consegue engravidar com aqueles óvulos que foram congelados anteriormente, se avalia se ainda é possível utilizar os óvulos daquele momento em que ela retornou. E isso depende da sua idade, da sua saúde em geral, da sua reserva ovariana, mas uma vez que seja possível, sem dúvida nenhuma, é feito com os óvulos daquele momento. E para aquelas mulheres que já não teriam mais nenhuma condição de utilizar os seus óvulos, ainda assim existe o recurso de fertilização in vitro através do que chamamos de ovodoação, ou seja, a utilização de óvulos doados para a fertilização. Ah, muito bem. O senhor pode falar um pouco mais sobre a fertilização in vitro? Seria uma alternativa, então, por exemplo, para uma pessoa que, de repente, fez a reserva ovariana e, de repente, não consegue engravidar. É. A ideia qual é? A ideia é a mulher congela os seus óvulos para uso futuro justamente para que ela tenha essa chance no futuro e, eventualmente, caso ela já esteja numa idade avançada, ela não precise recorrer à fertilização in vitro por ovo doação. Mas uma vez que ela, eventualmente, não fez o congelamento ou fez o congelamento e não funcionou e está numa idade em que não é mais possível utilizar os seus próprios óvulos, então, nestes casos, recorre-se à fertilização in vitro por ovo doação. A ovo doação é regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, requer anonimato, ou seja, quem doa não sabe para quem foi e quem recebe não sabe de quem veio. E, dessa forma, é possível, então, que uma mulher mais nova, com menos de 37 anos, pela resolução do Conselho de Medicina, possa doar óvulos para alguém que já não os produz ou que já não os produz com qualidade suficiente para uma gravidez saudável. O Brasil ainda é um pouco tímido em se tratando também desse procedimento, comparado a outros países do mundo. A gente sabe que os tratamentos de reprodução assistida, embora eles estejam ficando cada vez mais populares, e até ao longo dos anos, diria que em termos de custo, o custo até vem diminuindo, ainda assim os custos são altos, a complexidade é grande e, portanto, em países em desenvolvimento como o Brasil, ainda é necessário aumentar o acesso da população a esses tipos de tratamento e é dessa forma que vai ser possível realizar em maior volume os tratamentos de reprodução, ou seja, de congelamento de óvulos, de fertilização in vitro, ovudoação ou qualquer um deles. Muito bem, a gente tem um case aqui, a Fernanda, ela conseguiu, afinal, entrar aqui. Olá, Fernanda, tudo bom? A gente está conversando aqui com o doutor Maurício. Eu só queria que você passasse a sua impressão como uma pessoa que fez uma reserva ovariana, é isso? Eu queria que você passasse a sua impressão como isso foi importante no seu cotidiano, no seu dia a dia, enquanto mulher, eu queria que você passasse a sua impressão. Então, assim, só para me apresentar, meu nome é Fernanda Kubik, tenho 41 anos, então, até o momento, não pensei efetivamente se eu quero ou não quero ter filhos. trabalho na Organon, que é uma indústria que hoje faz, também trabalha com fertilidade, então, era algo que eu pensava, mas para mim, é o que vocês estavam falando um pouquinho agora, quando eu entrei, que é a questão do acesso, né? É um processo caro. Então, eu efetivamente comecei a pensar, já vindo para o Organon, por conta do benefício que eu tenho da empresa, que eu não pago os medicamentos. Então, quer queira, quer não, ficou mais barato. Eu tenho, sim, a consciência de que foi um processo tardio, né? Então, eu já tive que fazer mais de um processo para conseguir ter sete óvulos, porque eu sei que ainda não é o número ideal de óvulos, se eu quiser lá na frente fazer uma fertilização in vitro. Por outro lado, eu acho que dá um... Eu sei que, né, talvez a minha qualidade, e a qualidade também não deve ser a ideal, mas eu não tinha condições financeiras de fazer antes. Mas, por outro lado, como mulher, você acaba falando assim, bom, eu posso deixar de ter outras urgências na minha vida, né? Outras urgências, tipo... Não é bem isso, mas assim, me envolver com uma pessoa ou ter urgência de ter alguém para que eu possa ter um filho, né? Então, isso quer queira, quer não, me dá um pouco mais de segurança de pensar nisso se eu quiser fazer isso no futuro. Uma coisa que eu tenho muito claro para mim é que eu não quero ser mãe solo, Então, eu não vou pegar os meus óvulos, né, comprar o sêmen e fazer, de fato, uma fertilização in vitro sozinha para ser uma mãe solo. Isso eu não quero. Mas, se eu puder pensar que lá na frente eu tenho a possibilidade de ser mãe com os meus próprios óvulos, sem fazer uma óvulo ação, por isso que nesse momento eu resolvi fazer, né? E é um processo um tanto quanto... Eu acho que a relação mais de paciente é algo muito importante, porque é um processo bastante, entre aspas, pesado, psicologicamente falando. Eu imagino para quem quer fazer efetivamente uma FIV e não congelamento de óvulos. Porque você pensa em muitas coisas e você faz esse processo muito sozinho, você tem que tomar rejeção na barriga, à noite, no horário. Você pensa em muitas coisas na sua vida, do tipo, Putz, eu não consegui engravidar naturalmente ou não. Então, assim, é um processo psicologicamente também bastante importante para a mulher, desde o momento que ela resolve fazer até ela fazer. Fernanda, você falou uma coisa muito legal em relação à idade, né? Porque a gente fala muito, né, de congelar com 35 anos, com 30 anos. E, de fato, a gente fala isso porque talvez seja a idade ideal em termos de qualidade, quantidade de óvulos. Mas é importante dizer aqui para todo mundo que o congelamento de óvulos, ele pode ser realizado em qualquer idade, desde que, obviamente, esclarecido as chances de gravidez e o potencial de se utilizar esses óvulos depois. O que é importante, por exemplo, aqui no caso da Fernanda, sempre os óvulos congelados aos 40 anos vão ser melhores do que os óvulos dos 42, 43, 45 anos. Sempre ela vai ter uma chance melhor com esse óvulo dos 40 do que com os óvulos daqui para diante. Então, não existe uma idade limite para se fazer o congelamento. O que existe é uma orientação para que as pessoas tentem congelar o quanto antes, porque é mais fácil em termos de resultado. E eu acho que é até mais fácil, não só de qualidade, mas também de quantidade, né, doutor? Exatamente. Eu posso estar errada, porque, assim, talvez se tivesse feito com 35, pode ser que em um procedimento eu já teria tido a mesma quantidade de óvulos que eu fiz em dois procedimentos, agora aos 40 anos. Sem dúvida, né, a quantidade de óvulos, né, o estoque, a reserva ovariana, ela vai decaindo ao longo do tempo e, portanto, quanto mais cedo a mulher faz um congelamento de óvulos, maior a chance dela congelar muitos óvulos de uma única vez. Mas o importante é que ela faça no seu tempo e a qualquer tempo, né? Eu acho que a ideia é que a conscientização comece cada vez mais cedo e é claro que quando se tem por trás uma empresa que apoia esse tipo de iniciativa, isso, sem dúvida, ajuda demais as mulheres a realizarem esse tipo de procedimento e a gente vê que cada vez mais as empresas têm tido como benefício apoiar os tratamentos de reprodução assistida. E que foi um diferencial para mim nesse caso. Doutora, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para as mulheres que buscam esses serviços, porque a gente também está se aproximando do final da entrevista. Onde que essas mulheres podem encontrar o senhor? Como que elas podem agendar uma consulta? Por favor. É, eu deixaria aqui como mensagem para as mulheres que já estão acostumadas a anualmente ir ao ginecologista. E uma vez no ginecologista, o que é o comum? Fazer lá o Papa Nicolau, o exame, o traçom. Mas não é comum se conversar sobre o planejamento familiar no sentido de você quer engravidar? Quantos filhos você quer ter um dia? A gente conversa muito sobre contracepção, né? Quer dizer, olha, cuidado, não vai engravidar sem querer, no momento inadequado. Então, tem que fazer parte do planejamento familiar, conversar sobre o congelamento de óvulos e ter essa orientação no seu ginecologista. Acho que esse é o recado mais importante para as mulheres que busquem isso com seu ginecologista de rotina. Para quem quiser me encontrar, eu trabalho na clínica Huntington, Vila Mariana, em São Paulo. Vai ser um prazer atender a todos. Qual que é o seu telefone? O seu Instagram? O telefone é 359-6100-DDD11. O Instagram é arroba dr.mauriciochein. Chein é difícil, é C-H-E-H-I-N. Muito bem. E eu quero agradecer a participação da entrevista, a explicação, a prestação de serviços e também a Fernanda por ter passado aqui a experiência dela, né? Nessa reserva ovariana que ela fez, né? Deu para perceber que é um processo bem minucioso, não é algo assim... Não é uma receita de bolo, vou dizer assim, simplificar a coisa. É muito mais detalhado, é um trabalho bem... É caso a caso, inclusive, né? O que uma mulher, de repente... Como o senhor falou no início da entrevista, né? Ela tem uma reserva X, a outra, de repente, tem Y. E assim é caso a caso, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, El. Essa edição foi a edição inédita do programa, inclusive, que vai ao ar na próxima segunda-feira pela rádio e TV Mega Brasil. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto